Alô, tudo bom? Aqui é o Dan Cortazzi, eu tô gravando aqui, já faz um tempo que eu não gravo aqui no canal, mas eu tô gravando aqui agora de Nova York, dentro do Central Park, e o motivo de eu não ter gravado esses últimos tempos foi realmente uma mudança de posicionamento e uma mudança também de desafio, alguns sabem aí que eu fiz um desafio de gravar um vídeo por dia, mas o Daniel foi pra Playa del Carmen, no México, onde a gente tava visitar, e aí a gente entrou num acordo lá de mudar esse desafio pra um vídeo pelo menos por semana, e o motivo principal disso é a gente dar mais atenção no vídeo, né, então nos vídeos que a gente gravar, tava muito corrido, né, pra mim, a semana toda, enfim, pra fazer um vídeo por dia é bastante corrido isso, então a gente resolveu fazer vídeo por semana, né, criar um desafio com base em vídeo por semana, e esses últimos dias também eu tirei pra passar mais tempo com a minha família, né, meu pai e minha mãe vieram do, né, de Curitiba, minha irmã também, né, meu irmão também veio, e a gente tá aqui nos Estados Unidos, a gente pegou um carro desde Flórida até, desde Miami, na verdade, até do aeroporto de Miami até aqui, próximo, né, Boston, agora eu tô em Nova York. E o legal disso, e talvez é o insight de hoje, é trazer, né, essa ideia pra você, é te perguntar qual foi a última vez que você gastou tempo, né, investiu seu tempo, deixou, parou tudo que você tava fazendo, não necessariamente que eu parei também de trabalhar, não, a gente consegue responder mensagem, né, fazer o que for preciso, enfim, mas eu basicamente dediquei muito tempo pra eles essas últimas semanas, e aí a gente veio visitar um irmão aqui que faz 20 anos que mora nos Estados Unidos, eu nunca tinha vindo visitar, né, e foi muito bom, né, passar o tempo em família, a gente ficou no mesmo lugar, assim, todo mundo junto, um monte de gente da família, e a minha pergunta pra você é justamente essa, qual foi a última vez que você, né, investiu o tempo, às vezes a gente fica gastando tanto tempo aí trabalhando, né, e realmente ali, né, dia a dia, às vezes mais de 16 horas por dia, eu sei que eu comunico com você, você que é um empreendedor, ou que quer começar, né, a empreender, principalmente online, então, assim, eu quero te trazer essa ideia, né, se você puder, né, hoje, parar pra pensar nisso, né, e talvez projetar aí pro futuro, né, um tempo com a sua família, investir, né, pra estar com eles, fazer uma aventura junto, a gente veio pros Estados Unidos fazer uma aventura junto como essa, foi muito divertido, apesar que meu pai teve alguns problemas aí de saúde, teve que voltar antes, enfim, né, mas foi muito bom estar com todos eles, viajando e se divertindo, rindo junto, né, e vendo toda, vendo grande parte da família, enfim, foi muito bom. E é isso, eu queria trazer essa ideia pra você aí, e também dar um feedback do que, do porquê, né, eu não vou fazer mais vídeos todos os dias no canal, beleza? Eu sei que o título aí ficou talvez um pouco clickbait, mas a ideia era chamar atenção aí pra, é, pra esse ponto aí mesmo, né, da gente ter mudado o desafio e agora também aí essa ideia, né, de você passar mais tempo com a sua família. É isso, um grande abraço pra você, aqui é o Dan Cortazzo e falou!